Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tem aquele arroz velho ou cozido sobrando na sua casa? Não jogue fora, vamos aprender essa receita aqui, super deliciosa que eu tenho certeza que você vai adorar E para começar essa receita vamos utilizar duas xícaras de arroz e também duas batatas bem cozidas e espalhe por toda a nossa travessa Acrescente cebolinha ou coentro, pode ser salsinha e também pimenta do reino Em seguida eu vou colocar uma pitada de sal Acrescente também um ovo e uma colher de fermento em pó Agora vamos misturar tudo muito bem E lembrando, todos os ingredientes aqui você pode colocar a gosto Pessoal, se você quiser adicionar também carne, quiser colocar um frango desfiado pode acrescentar aqui, eu tenho certeza que você vai adorar essa receita E agora nessa parte vamos utilizar as mãos para misturar Assim ficará mais fácil a nossa mistura e formará a nossa massa E pessoal, já coloca aqui nos comentários da cidade onde você está falando Para mandar um grande abraço especial para você Depois de misturar e formar essa massa, pessoal Vamos pegar um pouco e formar o nosso bolinho de arroz E gente, é muito simples essa receita E claro, se você estiver com um pouco de pressa Pode fazer essa receita, é bem rápida de fazer E eu tenho certeza que você vai adorar E o recheio que eu vou colocar aqui é mussarela Porém, você pode estar acrescentando carne, calabresa Ou então até frango, pessoal Que dá certo também Faça uma bolinha com as mãos E depois leve uma tigela com parmesão Aqui tem aproximadamente 50 gramas de parmesão Porém, se quiser utilizar mais, pode utilizar Em seguida, vamos levar um óleo bem quente E vamos fritar dos dois lados Pessoal, quero mandar um abraço especial hoje Para a Niara Isabela De Piracicaba, São Paulo Um grande abraço, minha querida Para você e toda a sua família E muito obrigado pelo carinho E ela sempre acompanha as nossas receitas Um grande abraço, minha querida Fritou muito bem os dois lados Retire e coloque em um prato com papel toalha E assim vai retirar todo o óleo de excesso Então está pronto, pessoal E agora aqui eu vou colocar um pouco de cebolinha E olhem, gente, que delícia que ficou Fora que o cheiro está maravilhoso E fala pra mim Quem não gosta de bolinho de arroz, gente? Olha, não sabe o que está perdendo É uma receita super simples e deliciosa Todo mundo vai adorar na sua casa Eu tenho certeza disso E galera, se você gostou dessa receita até aqui Já marca todo mundo aqui nos comentários para ver essa receita Marca aquela pessoa especial para fazer essa receita para você Que eu tenho certeza que ela vai amar também E agora eu vou lá nos comentários Vou responder todo mundo que colocou da cidade onde está falando E muito obrigado por assistirem até aqui, pessoal E até o próximo vídeo Um grande abraço e fiquem com Deus